Hoje eu tô indo pra África, mais precisamente pra Angola, na cidade de Luanda e voando com uma companhia aérea africana que tem mais de 80 anos, mas ela nunca apareceu aqui no canal. Bom, como eu falei pra vocês, o avião não é dos mais novos. Eles não tem entretenimento. Gente, eu já peguei executivas premiadas em que o prato não era tão bem apresentado assim. Que comece essa nova experiência. Já cheguei aqui na área do check-in, ó. Pra quem vai de executiva, esse lado, sem bagagem aqui, econômica pra lá. Ó, a área pro check-in da executiva, esse rapaz é que ele te libera. Então ele vai abrir aqui pra você entrar. Tem que passar primeiro com ele. Chegando, chegando. Já tô aqui na frente do check-in. Deixa eu avisar teu amigo, ó, dá um alô aqui. Tem, tem, tem. Cadê lá um viajante, já veio aparecer aqui. Falar que foi o vídeo do Emirates. E, gente, eu tô bem animado porque você é uma experiência super diferente, né? Eu fui duas vezes em companhias aéreas da África. Uma vez com a Etiópia e outra vez com a South Africa. E mostrei pra vocês aqui no canal as duas experiências. Comprovante que o senhor vai usar a Diluanda pra Lisboa. Esse é o de agora, Guarulhos, Diluanda. Tudo certinho já, ótimo. Obrigado. A gente já utilizou a sala VIP aqui da Gol. Qual que é? É a da Gol que vocês usam? É... Passando a parte da polícia no piso de cima. Antes da salinha... Ambos são janelas, não? O Lima e o Kilo? Os dois janelinhos. Os dois janelinhos? Perfeito. Obrigado, viu? Tchau, até logo. Tchau, tchau. O check-in foi super rápido. Demorou mais pro cara conferir meu documento pra entrar na fila do check-in do que o próprio balcão do check-in. Acredito eu que o Rica esteja bem tranquila hoje. Vou embarcar aqui. Lembrando que no Terminal 2 a gente tem também o Visa Pass Pass. Pra você cortar a fila se você é um cliente. Visa Infinity. Só que isso é só pra voos nacionais. Voos internacionais ainda não tem. Tem só no Terminal 3. Gente, eu adoro a animação de vocês aqui no aeroporto. Todo mundo indo viajando, realizar sonhos. Gente, tem coisa mais legal? Eu desconheço. A saluz, gente, que eu tava gravando fora dessa luz. Coisa maravilhosa. Eu adoro. Eu adoro o aeroporto. Eu encontro vocês, eu troco ideia. Conheço um pouco mais dos sonhos de vocês, o que tá acontecendo. Bora agora conhecer a nova sala mais VIP do aeroporto de Guarulhos. Vou mostrar pra vocês como que é dentro e como pode acessá-la. Aqui é o doméstico. Então aqui são os voos nacionais. E ali atrás saem os internacionais. O aeroporto está bem cheio, tá bem lotado. Muito movimento, bastante gente hoje. Parar de filmar, em breve eu volto. E caminha, caminha, caminha. Já vi isso daqui, a filhinha, para a segurança. E Emília, a firme... Gente, Emília é uma guerreira, né? Além de linda, Emília tá agora carregando a nossa mochila. Nossa nova integrante da nave. Olha que lindas. Nossa dupla. Eu adoro essa dupla. Eu adoro essa dupla. Bora com eles pra mais uma aventura. Bora pra Angola, gente. Pra Luanda. Eu sempre quis conhecer lá. Sou doido pra conhecer mais da África, conhecer um pouco mais de Angola. E dessa vez eu finalmente vou pisar lá. Olha que a fila é certa. Agora vamos passar aqui pela Imigração. Olha, a Imigração aqui atrás de mim. E bem na minha frente é as salas VIP e o Free Shop. Olha, aqui a gente já tem algumas salas VIP e o Free Shop. E o Terminal 3 tá pra cá, pra esse caminho. E é pra lá que a gente tá indo. Porque tem uma passagem entre o Terminal 2 e o Terminal 3. Muita gente acha que não. Que você tem que ou pegar um voo no Terminal 3 pra ir pra lá. Ou no 2 pra ir pro 2. Mas não. Lá eu vou conhecer a nova sala VIP que acabaram de inaugurar. E vou combinar duas estratégias. Visa e Mastercard. Olha, pra ir pro Terminal 3. Olha, aqui tem uma tabela com as companhias aéreas. E de onde elas saem. Terminal 3, olha quanta companhia aérea que sai de lá. Segue, bora, 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 bora. Olha só, dá pra ver nosso avião daqui, tá vendo? Aquele 777 da TAG Angola Airlines. Que legal. A gente adora essa vista. Que coisa mais gostosa, né? Fica aqui olhando. Isso aí, ô. Olha o 787 Dreamliner da Etiópia. Lembra, eu já vou ir nele, tem um vídeo no canal. Gostei muito. A Etiópia me surpreendeu bastante. Aliás, a TAG também tá investindo muito. A Etiópia já investiu demais. A gente investiu bastante pra ser um grande hub lá na África. Então, muitas pessoas vão pra Ásia, vão pra Europa. Hoje, via Etiópia. Porque se tornou um excelente ponto de conexão. E Luanda, Angola, tá começando a fazer algo num caminho parecido. Eles iniciaram há pouco tempo também um cold share com a Gol. Então, agora você consegue, por exemplo, comprar no mesmo localizador a mesma passagem. Saindo, sei lá, de Porto Alegre pra Luanda. Ou de Porto Alegre pra Lisboa via Luanda. Passando pro Guarulhos, claramente. Isso facilita muito as rotas e as conexões. Gente, eu tô na metade do caminho ainda. Bora, bora. Chega de falar e continua andando. Gente, o caminho é longo, viu? O caminho é longo. Eu não lembrava, mas o caminho é longo. Venha com o tempo. Fazia anos que eu não atravessava aqui por dentro. Bora. Bora, Emília. Vambora, Emília. Aê, finalmente. Aí, agora a gente vai subir aqui, ó. Pá, pá, pá. Olha, eu já saio aqui na nova sala VIP. Da sala VIP, meu filho. A mais nova sala VIP aqui do aeroporto de Guarulhos. Ó, se você entrou pelo Terminal 3, a imigração fica aqui. Então, você passa a imigração, já cai nesse shopping e já pode acessar a sala VIP deles por aqui, ó. Ela também é uma sala VIP pra quem é cliente Mastercard Black. Só que é uma sala VIP ainda mais VIP do que a outra. Se você é um cliente Mastercard Black, tem direito a duas salas VIP aqui no Terminal 3 de Guarulhos que ficam pra lá. Essas, com certeza, todo cliente Black, Mastercard Black, tem acesso. Agora fizeram mais uma nova sala VIP pra que alguns clientes Black tenham acesso ainda mais exclusivo. Os três cartões que liberam acesso ao The Club Mastercard Black são o Itaúda One Private, Itaúda One Personalité e o Santander Unlimited. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você importa se eu filmar, minha amiga, esse check-in, esse momento exaltado aqui? Claro. Conhecendo essa sala VIP? Quando que inaugurou aqui? Na verdade, nós estamos no soft-up, né? Há um mês. Ah, faz um mês só. Há um mês. Tá novíssima. A inauguração oficial vai ser mês que vem. Ai, que delícia. Que legal. Racioso pra conhecer. Tá ótimo, obrigado. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olha só aqui. Eles têm a mesa posta, então é uma sala VIP onde eles oferecem esse serviço muito mais exclusivo. É a única hoje em Guarulhos que tem esse serviço e é da Mastercard. Olha só, aqui a gente tem um bar bem legal. Olá, gente. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Ali a gente tem um buffet show também. Mais bebidas aqui. Gente, tá cheiro muito chico esse prático. É muito exaltado. Lá então a gente tem aqui algumas cervejas, refrigerantes, água. Já vou pegar uma aguinha e aqui o buffet deles. Olha só essa variedade aqui de saladas. Bastante coisa fresca. Tem essa parte aqui com alguns patês, hummus, pãezinhos, sanduíches, uma sanduicheira também. Você pode fazer aqui um prensadinho se você quiser. Aqui a gente tem um bar. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Eu posso pedir... Tem a Perol? Perol Spritz? Não tem... Tem vinho branco? Posso filmar? Tudo bem? Só perguntando. Obrigado, viu? Vamos ver. Perfeito. Sábado para 2020. Tô zoando. Com a vontade. Obrigado. É mesmo 2020. É, né? 2020. Quase. Por pouco, por pouco. Obrigado. Agora eu vou sentar aqui, peguei um vinho azul branco e eles têm um menu também. Você pode pedir na mesa. Cochilhone? Isso. Acompanha queijinho pra lá. Ah, que delícia. Acho que eu vou te pedir um, por favor. Tem alguma proteína, não? Tem alguma outra opção de prato, não? Não. Tipo, só os lanchinhos. Com o peito de peru, legumes, salada. E a massinha eu posso pedir? Por favor. Obrigado, viu? Super simpática a senhora que me atendeu. Dá pra ver que eles estão bem treinados. Essa sala ainda tá no soft opening, então eles não inauguraram oficialmente a sala. Ainda tá, devemos, que numa fase de abertura, assim, teste, tá? As coisas estão rodando, mas a sala ainda não foi anunciada de forma oficial, digamos assim. Ó, e dá uma olhada só no menu que eles têm. Eles têm essa sala de bar que eu acabei de mostrar pra vocês, sanduíches, pasta. Esse coxilhão ela vai trazer aqui na mesa também. E o café da manhã. Agora são quatro da tarde, mas se fosse café da manhã eu poderia aproveitar ovos mexidos, iogurtes, cereais. Do outro lado tem mais também. Aí desse outro lado a gente tem snacks, frutas e várias sobremesas, ó. Tartalete de chocolate, mini tartalete de maracujá, morango. As bebidas deles aqui também são bem especiais. Eles têm uma carta de drinks bem exclusiva. Hoje é a sala VIP que acho que mais oferece drinks aqui em Guarulhos pra vocês. Essa aqui, ó. Dry Martini, Tom Collins, Negroni, Gin Tônica. Aí essa parte do menu aqui eu já acho parecida com a outra. Ó, a sala no geral ela é bem pequenininha, tá vendo? Aqui depois do bar, eu mostrei pra vocês. Mas a gente tem uma areazinha com os frios e o café. Aqui a gente vai encontrar alguns salgadinhos. A parte dos frios. Os tartaletes que eu falei pra vocês do menu. Os bolos, muffins e café. E muitos aviões. Olha só essa vista de milhões, que delícia. Daqui a gente consegue ter uma visão mais ampla da sala VIP. De como é a sala VIP. Do tamanho. Muito obrigado. Como você chama? Rubia. Obrigado, Rubia. Gente, Rubia é super querida. Trouxe aqui uns lanchinhos, uns snacks de boas-vindas. E meu conchilhone. Ela ainda perguntou se eu achei a temperatura ideal do prato. Então eles têm um cuidado aqui bem especial. Eu ia falar que é da Le Cruze, mas não sei se é da Le Cruze. Mas parece, bem bonitinha. Quase uma Le Cruze. Então bora, gente. Bora jantar na sala VIP pra poder jantar no avião. Gente, eu vou passar tão mal com esse tanto de glúten que eu tô comendo. Mas agora a gente tem um negócio que é tipo a lactase, assim. A lactase pra glúten. Tipo, glu... Glutase. Bom, tá gostoso. Tudo muito bom, mas eu tenho que correr, pegar meu voo. Bom, agradecer aqui o pessoal e seguir não, né? Começar essa viagem. Bora rumo ao Terminal 2, voltar pra cá. O avião lindo me esperando ali, ó. Tô chegando. Ó, nosso portão é aqui bem no final. É o 64. Ó, já comprei aqui um presente para os comissários. Aquele chocolatinho que vocês adoram. Eu gosto de dar algo nacional, mas esse Twix é uma delícia. Eu amo ele. E não tinha nem sonho de valsa e nem ouro branco. Eu gosto muito de dar sonho de valsa e ouro branco pra tripulações que não são brasileiras. Ah, porque é muito legal, sabe? Fazer com que eles conheçam também a nossa cultura. Levando sonho de valsa e ouro branco pro mundo. Mas como não tinha, vou levar esse Twix pra galerinha desse voo da TAG. Cheguei aqui pro embarque. Tem uma fila. Mas eu não sei se tem uma fila pra executiva. Eu acho que é uma fila pra tudo. Chegamos aqui. Olá! Ah, e aí? E aí, bonita e exaltada? Qual é a boa? Tá indo pra Angola? Vai pra onde? Valença. Valença? Ah, e aproveitem, gente. Bom voo pra vocês. Tchau, tchau. Ah, eu tô ali, ó. Eu passei meu assento. Olha que doidão. Volta pra cá. Volta pra cá. Tô no 6, ó. Tô aqui no 6 quilos. Tá? Esse aqui é meu assento. Olha, menino, que delícia! Tá lá, então a gente tem aqui o cinto, um travesseirinho e uma manta. Eu não sei se eles vão dar mais coisa. Eu espero que sim. Olha, é diferente do que eu tinha escutado até agora. A preocupação foi muito legal. É muito querida comigo. Por enquanto, primeiros minutos de louco. Tá muito positivo, bem legal. O chefe de cabine deixou eu ir pra primeira classe mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar como é que é lá um pouquinho pra vocês verem. Agora eu vim aqui na primeira classe. O chefe de cabine super querido. Deixa eu vir aqui ver. São três fileiras, né? Um, dois, três e quatro assentos por fileira. Então a gente tem esse aqui. Sobre a coberta e o travesseiro. Eu achei assim, qualquer um simples. Poderia ser um pouquinho mais. Eu diria que seria algo meio premium economy, assim, ou até mesmo economy, essa coberta. Mas vamos ver se o voo não vai no super ideia. Agora a gente tá só começando. Poxa, que gentileza. Obrigado, viu? Ai, que alegria. Qual é o seu nome? Arielton. 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 Legal. Você é de Angola mesmo? De Angola, sim. Que legal. Primeira vez indo pra lá. Tô bem animado. Tá animado? Ah, muito. Falando que é um país bem legal, né? É, clima tropical como... Sempre calou. Poxa, muito obrigado, viu, Arielton. Obrigado pela gentileza, obrigado. Eu estava filmando, o comissário veio. Eu na hora falei, ixi, vai brigar comigo. Ele falou, por favor, continue filmando e aproveita essa champanhota. Hum, que delícia. Olha que delícia. Eles servem um welcome drink pra todo mundo aqui da executiva. O Arielton, o comissário super simpático, está servindo aqui. A executiva tá bem tranquila. A primeira classe, ela é bem mais espaçosa que a executiva, tá? São quatro. A executiva são dois, três e dois. A outra é um, dois e um. Então é bem mais espaçosa, tá? Porém, vou ser sincero com vocês, eu acho que ela tá um pouquinho... Ela pode sofrer um updatezinho, se é show, entendeu? Eu vi que tem uma nova executiva da Atari e uma nova primeira classe. Espero voar elas depois no próximo trecho, que é de Luanda pra Lisboa. Falam que esse trecho, ela deu um verre profissional. É um novo layout, que é super bonito, super legal. A Atari tem se modernizado muito, como eu falei pra vocês, né? Isso tá muito legal. E o que temos no banheiro... Tantantã... Tô aqui no banheiro. Temos um espelho de corpo todo. Temos aqui copinhos pra você pegar, acho que fazer um bochecho. Aqui eu gosto disso aqui que você pode regular água, né? Mais quente, mais frio, ou no meio. E eu acredito que seja touch. Eu tenho esse sinalzinho aqui, eu não consigo nem ser touchless, né? Você não tem que tocar, só pra aproximação. Isso é super bom, que é super higiênico, né, gente? Hoje em dia, nesse mundo pós-pandemia que a gente vive, é muito bom ter algo higiênico assim. Bom, mas o banheiro do Executivo é só isso, não tem um amenity extra, um creminho, um sabonete extra, nada. Tem isso aqui, água e os copinhos. Bom, achei legal também que eles dão um copo de vidro, né? Já começam num copo de vidro, às vezes, antes da decolagem, muitas companhias aéreas, mesmo companhias aéreas, assim, bem grandes e super conceituadas, dão um copo de plástico. Tá, e arrasou. Bom, como eu falei pra vocês, o avião não é dos mais novos, né? Esse aqui, ó, ao meu lado, tá até sem a mesinha, eu acho. Acredito que seja isso. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo entender. Acho que essa mesinha tá quebrada, tá vendo? Que era pra levantar, mas não tá levantando. Tá, gente, beleza? Já acabou o chapão, viu? Poxa, eu já trouxe até o chapão. Esse, viu, foi... Vocês são muito rápidos. Eu sabia que não ia ter pantufo aqui, então já trouxe meu chinelinho pra peitar. Trouxeram agora a castanha de caju numa porcelana e, olha só, fizeram meu refil aqui. Olha que legal, é Angocaju. É um produto de Angola, tá valorizando aí os produtos nacionais. Muito legal, ó. Produzido e distribuído em Angola. E aí, olha só. Chegou a entradinha. Então eu vou aceitar... Ah, pode pegar um de casa? Pegar esses dois. Tá bom. Obrigado, viu? Muito obrigado. Pra beber... Tem aquele espumante ainda? Tem, gente. Querer mais aquele espumante e uma água, por favor. Isso, por gentileza. Essa champanhe é excelente. Obrigado, viu? Que comece essa nova experiência. Chegou o meu prato principal agora. Olha só que bonita apresentação. Gente, eu já peguei executivas premiadas em que o prato não era tão bem apresentado assim, tá? Derramou aqui um pouquinho, mas ignorem isso porque, olha, essa carne tá muito bela. Olha, o guardanapo ainda maior do senhor. O guardanapo do prato principal. Olha, os talheres... Os talheres são bem grandes de metal. Gostei bastante. Quero comentar com vocês, quanto eu paguei nessa passagem e como eu fiz a emissão. A TAG, ela é parceira da Smiles e de vários outros programas de fidelidade. Mas você pode também pagar promoções muito boas que a gente avisa lá no Viajando Com Milhas. E quem tem conhecimento, tem tudo. Agora chegou as sobremesas. Você pode escolher frutas, doces ou queijos. Eu escolhi a cheesecake deles com molho de frutas vermelhas ou goiabada. E uma coisa interessante que eu achei é que ele recolheu a colher de metal e me deu essa aqui. É, garfo, faca e a colherinha aqui nessa aqui. Tá tudo bem gostoso. A carne tava deliciosa. O camarão tava muito bom. Tá bom. Bom, a carne tava muito boa. Cheesecake também, olha. Eu vou te falar que cheesecake em avião é raro, você falou. Bom, acabou o jantar. Vou guardar a minha mesa, ó. Aqui é o espacinho pra guardar mesa. E vou fazer um tour pelos teclados, pelas teclas do avião. Vamos lá, a gente tem aqui, ó. Opa, muita mesa aqui. Ó. Se você for voar de tag, agora ele já sabe guardar mesa porque você assiste Estevam pelo mundo. Como eu falei pra vocês, eles têm aviões retrofitados mais modernos, mas esse aqui, ó, tem esse teclado. E esse controlinho mais bonitinho. Opa. Obrigado. Essa é essa, né? Sim, sem nada. Obrigadão do Guarinho. Calma perfeito. Muitíssimo obrigado. Agora eles têm vários chás. Tem chá preto, chá verde, camomila, de lutas vermelhas. Ele me trouxe esse aqui de camomila. Pra eu dormir bem. Isso é muito bom. Aqui a gente tem então, né, os comandos do assento. Eu nem mexi no assento ainda, que eu tava comendo. Mas eu gosto quando já tem as posições pré-prontas, ó, de sono. Pelo que eu vejo, a cama não é 180, deve ser uns 170, 150 graus, vamos ver. Vou fazer aqui minha cama. O entretenimento de bordo, desse meu lado, ele não abre e o resto não está funcionando. Não foi ativado, né, o entretenimento de bordo. Mas eu vou mostrar pra vocês até ver como é que é. Pra quando você for voar com a TAG, tá? Eles têm a TV aqui, ó. Tá vendo? Mas fica nessa tela, não sai dessa tela. Só que se eu não me engano, são as cataratas do Iguaçu, é isso? Ou deve ser lá em Angola. Bonito, muito bonito. Mas fica isso aqui o voo todo, tá? Aguardar. Bom, como o voo tá super vazio, me deram várias cobertas. Eu vou usar a coberta pra forrar e fazer a cama. Já que eles não oferecem aquele piloto top pra forrar o... Fazer o colchão e tal. Não, eu pedi uma água. Olha o que aí, o tamanho da garrafa. Gente, que maravilhoso. Dois litros d'água. E ainda me repôs o champanhe. Gente, eu tô adorando essa companhia aérea. Calma. Calma lá. Vamos colocar os pingos doces. Pra uma companhia aérea como essa, eu confesso que pelo que eu paguei, não está caro. Vamos lá. Se você pagar R$5.200,00, R$5.300,00 pra fazer quatro trechos em executiva, numa caminha que você pode deitar, curtir, tem boa comida, claro, não vai ter o melhor entretenimento do mundo. Então, a cama não é a mais larga, ou mais 180 graus que você poderia imaginar, mas é bem confortável pelo preço que você paga. E chegou aquela hora, a hora de escovar os dentes. Tô aqui com a minha necessaire, belíssima, de quem é aluno, viajando com milhas. Meu filho, se tu é a gol do nosso curso de milhas, olha o que você ganha. A necessaire, ganha o kit exaltação, que a gente manda pro mundo todo. É chique demais. Dois skin care já tô separadinho aqui. Amanhã cedo, protetor deste cedo. Aqui eu vou passar antes de dormir, vitamina C, usar o meu buffet, que eu adoro, o do Adi Ordinary. E isso aqui pros lábios. E tirar minha lente. Amanhã cedo também tem esse produtor com vitamina C e o desodorante, né, menino? Porque tem que ficar cheiroso. Cheiroso pros viajantes. Que que? Bom, então agora eu vou dormir, ó. Eu dei aquela forradinha e vou fazer aqui na minha cama o meu leito. Ó, tá vendo só como a cama, ela não deita 180, ela deita assim uns 150, mas é o suficiente pra dormir. Aproveitar aqui que não tem ninguém do lado. Pegar outro travesseiro. E me cobrir com essa manta. Juntinho, ó. Ó, aguinha aqui, caminha. Caminha, caminha, caminha pra cá pra gente volta. Acho que eu posso baixar isso aqui. Não, esse aqui não baixa. Aqui tem várias companhiaziras que baixam o braço e a cama fica alguns centímetros mais largam. Não é o caso de Donatá aqui hoje. Bom, vou dormir, aproveitar pra descansar, né. Como não tem entretenimento de bordo, vou aproveitar pra descansar e chegar lá em Luanda, em Angola, tranquilo. Tô ansioso pra conhecer o aeroporto. 14 de fevereiro, lá de Luanda. Gente, tô tão feliz que eu tô indo pra Angola, mas tão feliz. Ih, Angola me aguarde. Agora, antes de eu dormir, eu queria só falar que tem espaço pra fone, mas eles não dão fone de ouvido, tá? É o controle, de fato, é um controle extremamente antigo. Dá pra você ver que ele não passou por um update. Tá bonitinho, vai, é fofinho. Parece aqueles celulares bem antigos, sabe? E aí, os controles dos assentos são super rápidos, estão de parabéns. É um controle muito ágil, tá? Aqui também, mas vai ficar incrível ainda, mais incrível ainda, quando rolar um update. Ou então, se a gente tiver a sorte dos preços não aumentarem, porque eu acho que pelo preço que a gente tá pagando, tá valendo a pena. Isso eu acho interessante. A gente tem que colocar na balança o custo-benefício, gente. 5 mil reais pra fazer 4 trechos em executiva. Poder deitar e dormir, ter esse conforto, comendo muito bem. Como é que não tem fone, entretenimento, mas... O que que você acha? A gente vai lá pra dar bem? A gente vai lá pra dar bem. A gente vai lá pra dar bem. A gente vai lá pra dar mais uma opção boa. Vamos ver se o professor hoje tá. Dá pra acumular, comprar em dinheiro e acumular milhas na Smiles. Dá pra resgatar com milhas na Smiles. Então chega, Deus ou dorme, Deus. Deus, claro, nosso curso no Viajando com Milhas, a gente detalha isso pra você. Se você tá no curso, você já sabe, né? Tchau! Eu tô conseguindo dormir, então eu vim aqui conferir se eu mando o 777-300 mesmo, assim. Esse é o 777-2007-300, ex-tendentamente. Eu tô tentando dizer que ele voa muito mais que um 777-300, o básico. Chega o olho do catálogo da TAI. Eu acho que as cores da TAI são muito legais. Gosto bastante, como banharia, feliz, colorida, saco. Gostar aqui, ó. A roupa deles também, o sorriso deles. Eu tô tentando muito queridos. Às vezes tu pode pegar uma tripulação que esteja meio coroa-chouro. E não é culpa deles, né? Nem todo mundo é obrigado a tá sempre feliz, 100%, muito tão feliz. Mas eu achei a circulação da TAI muito boa, sabe? Todos vêm aqueles comigo, os outros passageiros. E pra mim isso faz tanta diferença. Eu acho que isso muita muito. Eu já tive a chance também de falar em Emirates, Qatar, Air France, AQM. De várias companhias aéreas que são premiadas internacionalmente. Então, de fato, eu não gosto do tipo de não ter um senso crítico justo contra as companhias aéreas. A gente tá falando de uma das maiores companhias aéreas da África, tá? Na África, a gente só tem três. A gente tem a Etiópia, a gente tem a TAI, a South Africa, que está se erguendo aos bolsinhos. E agora lá tamo, performando fundos de São Paulo, de São Paulo, a Jônes Número, tá? É um grande passo aí. Olha como Drupal, não é? É, isso aqui é a revista deles, a MiBS, é engraçado pra você. Então, é diferente, né? Porque é uma revista que a gente não conhece, mas toda em português. Nossa senhora, eu dormi muito bem. Assim você ficar escorregando, com a Santa Maria, eu tô morrendo. Eu dormi bem aqui umas quatro harinhas. Só eu acho que eu perdi o café. Ah, não. Gente, eles são muito legais, eles vão ver o café pra mim. Acho que eles tentaram me acordar, eu não acordei. Muito, porque eu tava dormindo muito bem. Não acordei de tanto que eu tava dormindo. Muito obrigado, tá belíssimo. Por favor. Ó, café da manhã, a gente tem aqui croissant. O negócio tudo é ir embora, tá? A turbulência, sim, mano. Esse aqui, os quinho de laranja, esse é a chapa. E, esse é só pra cá. Eu tenho um time no creminho, um time no creminho, um cara não vir. Hum, olha aquelas frutas muito saborosas. O que eles falaram? O café da manhã foi super rapidinho, mas eu adorei porque hoje caiu muito. Eles falaram com as duas que eram me acordar, mas ainda assim trouxeram o café da manhã, tipo, 15, 20 minutos antes do pouso. Muito fofinho assim. Muito obrigado, sério. E aí deu certo. Sete horas de voo, colocar lente de contato, abrir a minha bela, a minha musa, a minha viarando com minhas, fazer um xixi e pousa. Ó, de todas as TVs, só aquilo ali, tá funcionando estática. Essa e essa. Eu acho que aquela também. Essa aqui nem, o ronqueiro nem ligou. Agora eu não dou conta da simpatia, cordialidade e elegância dessa galera de Angola. Conversei um pouquinho, né, com o chefe de cabine. Ele descobriu que eu vou pra Lisboa. E ele falou assim, ah, mas você tem algumas horas lá, peraí. Foi pra galley e pegou um pacote cheio de coisas gostosas pra eu comer na conexão. Meu Deus, já tô me vendo. Mas meia hora da minha vida escrevendo um depoimento positivo do quanto eu andei um voo. Tem coisa melhor do que terminar um voo e poder mandar mensagem pras companhias aéreas, elogiando. Essa galera, já nessa tripulação show, viu, ó. Esses detalhes aí foram muito queridos, foram muito legais. Nem se quiserem qualquer coisa, eles não sabem que eu tenho milhões de seguidores, que eu sou youtuber, que eu trabalho com isso. Sou um passeio normal com o Rio, mas eu fui muito simpático, muito querido com eles. Eles foram muito simpáticos e muito queridos comigo. E é o que eu falo pra vocês, o jogo da vida é esse. Todo mundo quer ser feliz, quer evoluir e aproveitar a jornada, fazer amigos no caminho, evoluir junto, crescer junto, ter bons momentos juntos. Não importa se vai ser por um minuto, por uma hora, por um dia ou por uma vida inteira, tá? Que é a dica, a gente tá chegando agora em Luanda e vou mostrar o pouso pra vocês. Eu não tinha visto, gente, até fruta. Laranja, laranja, uma maçã, que gente fofa. Meu Deus do céu. Aí nesse voo, eu escutei que eles não gostavam que filmassem, que eles eram muito difíceis e tal. Não achei, pelo contrário, achei simpáticos e queridos. Claro que você também seja educado e simpático. Não sei se a pessoa que reclamou também foi meio sem noção. Nunca se sabe os dois lados da história. Porém, a minha equipe chegou a fazer contato com a TAG, pra que a gente pudesse fazer uma cobertura mais ampla do voo. Que eu pudesse ir pra cabelo do porto, caminhar mais pelo avião, enfim, ter aquela liberdade, tranquilo. Como até a data de hoje, a gente não obteve uma resposta da assessoria deles. Ou talvez enquanto eu esteja aqui voando, eles tenham respondido, não sei, mas até que foram rápidos. Mas, enfim, tô falando disso pra vocês saberem que eles foram muito gentis por serem gentis. Eles nem sabiam que eu era youtuber, vlogueiro. Meu Deus, eu não acredito que eu tô chegando em Angola. Meu tio, durante anos, ele trabalhou aqui, em 95, 96. Ele me contava várias histórias. Porém, o país hoje melhorou muito, né? Depois da guerra civil que eles tiveram. Angola começou a ter uma economia mais fortificada. A Companhia Aérea Nacional, a TAG, começou a ganhar mais força, a encomendar novos aviões. Aliás, deixa eu contar pra vocês um pouquinho mais sobre como funciona e como é a TAG hoje. Eles têm mais de 80 anos de existência. Mas quantos aviões eles têm? Pra onde eles voam? E a TAG tem hoje, oficialmente, 84 anos. É uma companhia super tradicional, super antiga de Angola. Mas ela começou a operar mesmo há uns 82 anos. Em 1940, foi quando a TAG deu início às suas operações. E hoje eles têm mais de 21 aviões. E eles voam hoje pra 29 destinos. Sendo 13 deles nacionais dentro de Angola e outros 16 internacionais. Ai, gente, eu fico esperançoso, eu fui animado. Eu quero muito que tenham mais companhias aéreas, né, gente? Quanto mais concorrência, quanto mais companhias aéreas bacanas, melhor pra você, pra mim, pra todo mundo. Olha, pôs em manteiga aqui, ó. Ela é faroleta, ela é faroleta intacto, intacto, intacto em pôs manteiga, pôs o suave, tranquilo. E as portugueses, eles são bem-vindos na Angola, né, o 4 de fevereiro, tem uma data. Eles têm tomadas, viu, ó. A tomada de universada, que é a tomadinha, nos anos 90, aí, na época da vida de adulto. E sobre os controles, nem esse controle aqui não funcionou nada durante todo o voo, também não conseguiu utilizá-lo. É... Bom, eu acho o logo da TAG bonitinho, que é o antílope. Eles falam que isso aqui é o antílope típico dessa região da África. Legal, né? Bonitinho, né? Transportes Aéreos de Angola, Angola Airlines. Olha que lindo o avião deles. C777, tem vários 777. 777, 737, também. Tem vários. Vários, 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 vários aviões. É oficial, né? Estamos em Angola. Vamos embarcar. Gente, voo gostoso. Foi muito bom. Não posso reclamar de comida, não posso reclamar de deitado, dormir bem. Não foi 100%, foi assim, mas dormir bem. O custo-benefício foi surreal, tipo, R$ 1.300 pra fazer essa viagem. São Paulo, o cartão foi mais bonito, R$ 1.300. Foi muito bom. Só faltou o entretenimento, mas eu tinha baixado o efeito do almoço de muita coisa no meu celular pra assistir. Eu tinha basicamente um entretenimento, mas não tem internet, claramente não tem, é zero internet. Nenhum avião deles tem internet. Mas fiquei feliz em ter os conhecidos. Foi muito incrível. Foi uma Natag. A Natag vem ao próximo rolo agora, pra Lisboa. Mas a gente se conheceu o aeroporto. Falou que esse aeroporto tá migrando, a Natag tá investindo bem. Lembrando que isso aqui não é uma pub, não. Então eu comprei com o meu dinheirinho, que eu tô fazendo. Esse rio pra vocês. Aliás, se você quiser apoiar o canal e ser um membro, é só clicar aqui. Com o seu apoio, eu consigo manter toda a minha equipe bem empregada e feliz. E fazendo acontecer. E os nossos projetos aí estão pelo mundo, mudando pelo mundo inteirinho. Eventos presenciais. Vai ter o Viajor Pra Sempre agora, dia 19 e 20 de agosto. Em São Paulo, você esteja lá, enfim, ser membro. Só ajuda o meu trabalho e o da minha equipe a acontecer, tá bom? Agora eu vou aqui me preparando pra desembarcar e conhecer um pouquinho de Londres. Então foi bom o voo? Gostou, falou que valeu. Valeu, meu, valeu. E eu também vou desembarcar. Eu vou pra Lisboa, eu vou pra Lisboa agora. Tchau, muito obrigado, viu? Valeu, meu amigo, obrigado pelo excelente voo. Tchau, obrigado por toda a atenção aí, pelo ótimo voo. Até a próxima, tchau, tchau. Passando aqui pela primeira classe deles. Eu já mostrei um pouquinho pra vocês. Olha aqui um pouquinho da primeira classe. A grande cama. Ela consegue ser bem mais espaçosa, mais larga do que a cama da executiva. Mas a executiva foi muito show. E ela também deita mais, né? A executiva da Itacinha, essa aqui era assim. Foi muito, muito show. Tchau, obrigado, até logo. Tchau, muito obrigado. Chegamos, Angola, chegamos. Estamos na área, África. Lindo, hein? Sagrada esperança. Achei muito legal essa frase. Lembrando que existem outras companhias aéreas hoje que voam saindo da África com o Hubs como a Etiópia, a TAG e a South Africa não estão voltando com força total. Ouvi dizer até que talvez, quem sabe, voltem voos pro Brasil. Mas a Latam, nossa belíssima, queridíssima Latam, agora já opera voos novamente direto de São Paulo pra África do Sul. Pra Angola só tem a TAG, África do Sul só tem o Atam por enquanto. Então, tá uma alegria saber disso, né? Que a gente agora pode chegar rapidinho na África. Antes do jeito mais rápido de você chegar em Cape Town, na África do Sul, era indo via Etiópia, por exemplo. Vamos ver. Aqui, ó, já são os portões de conexão. Portão 1, 3, 4. Sala VIP, restaurante. Vamos pra lá, então, pra descansar um pouco. Olha, existe uma parte bonita e moderna aqui no aeroporto de Angola. Olha como vocês falam, né, Angola? Pessoa falando que não vai ter nada. Já cheguei aqui, já vi um monte de coisa, ó. Vi que tem sala VIP pra cá, sala VIP pra lá. Lounge tag, ó. Lounge tag, sala de embarque. O Angô do Tifri, deve ser Angola do Tifri. Ali a gente tá a escada, né, que eu não quis subir, que eu tava cheio de malo. E pra eu poder filmar, eu peguei o elevador. Aí aqui tem mais um pouquinho. Olha que legal, chocolate, que delícia. Ó, tem uma área aqui daí bem tranquila pra relaxar. Tem um pessoal dormindo, esse que é a manta do avião. Gostei da arte. Ó, bastante arte aqui no aeroporto. Exaltando, né, a cultura e a arte africana. Isso é muito, muito bom. Lindo, gente, lindo. E painéis duros. É uma área de fumar, eu acho. O que tem aqui? Não tem nada. Acho que não é uma área de passagem nenhuma. Uma área de fumaça, checa. Tem ouro, cheiro, meu irmão, cheiro. Os painéis continuam, muitos painéis bonitos. Pegar minha mala, gente. Pegar minha mala, assim, já tô na confiança. Sentir que os angolanos são gente boa. Que os angolanos são muito bacanas. E deixando a mala ali, ó. Levemente, desesperada. Correndo atrás dela. Bom, então aqui a gente tem o aeroporto, que é pequeno, porém muito limpo. Parece um pouco uma praça de alimentação. Um shopping do interior. Tá? Acho que é assim que a gente pode definir. Mas os comércios estão abrindo agora, ó. Dá pra gente ver que eles estão começando a colocar agora. Os al... Opa, perdão. Os alimentos. Olha, tem açaí. Hum! Açaí de luanga. Gente, o açaí ganhou o mundo, né? Muito legal ver que o açaí ganhou o mundo. Ó. Barraca bonita. Barraca mais bonita. Deixa eu ver quanto é que é o açaí. 6.500 dinheiros. Nem sei quanto que tá isso aí em dólar, mas... Mas deve ser show. Tá bonito. É muito bonito aqui. Bom dia. Muito bonito essa barraca. Ah, ele tem mais coisa. Deixa eu pegar minha mala. Aqui, ó. A gente tem a sala da tag que eu já vou. Eu quero só terminar o tour do aeroporto de Angola com vocês. A gente tem pra cá ainda mais algumas coisas. Olha só quanta coisa. Ah, até que é show. Olha só como você tem que viajar e ver as coisas com seus próprios olhos. Quando eu falei que eu ia pra Angola, o que teve de seguidor? Falando pra mim, Angola vai fazer o que lá? Perigosíssimo. Aeroporto perigoso. Gente, que aeroporto perigoso? Aeroporto limpo, tranquilo aqui, ó. Organizado. Ah. Luiz, para de viajar. E ficar só acreditando e ouvindo em tudo que alguém que nem viajou falou. Desculpe demais, sabe? Não, viaje. Acompanhe quem viaja. Continua acompanhando a gente. Mas vá pra tu ter a sua opinião. Pra você ver com seus próprios olhos, sabe? E aí você diz, não, gente. Achei perigoso. Não, achei perigoso. Achei tranquilíssimo aqui. Várias lojas aí com temáticas africanas, né? Com souvenirs. De temas africanos. Desde arte em quadros. Até mesmo... Você vai ver girafas e tal. Tem esse elefante famoso da Marula, que a gente adora. A Marula é um licor africano que eu sou apaixonado. Na África do Sul e em Joanesburgo também. Onde tem, olha. Esse aqui bem bonito. Linda, hein? Muito bela. Eu não sei se é porque eu cheguei. São seis da manhã agora. Não sei se por causa disso está tudo fechado. Esse aeroporto é bem joia. Estevam, você não vai descer em Luanda? Hoje não. Hoje não. Calma. Eu quero descer. Mas não hoje. Porque eu tenho somente seis horas de conexão. E tem um visto aí que são mais de cem dólares pra tirar o visto. Assim, o tempo que eu ia perder pra chegar até o centro e fazer alguma coisa e voltei eu ia ficar agonhado, desesperado, com medo de perder o voo. Ia ter que pagar mais cem dólares só pra sair do aeroporto. Aliás, eu acho que, ó. Brasil e Angola, às vezes, eles podiam fazer um bem embolado, hein? Bora fazer um bem embolado aí. De que brasileiro e angolano, a gente é amigo. A gente pode ir e ver o país um do outro de boinha, né? Podia liberar esse visto aí. Ia ser muito show. Tem mais lojas. Ah, que entrada do aeroporto, ó. E não sei se dá pra ver, mas aqui é a entrada do aeroporto. E aqui existe uma outra sala VIP, essa palpa, a LL. Ó, essa aí tá Priority Pass, Diners Club, Lounge Key, Dragon Pass. Temos todos, temos todos. Se você é aluno do Viajando com Milhas, nosso curso super exaltado, tu já conhece. Só que ela ainda tá fechada, tá? Ela só vai abrir às 6 da manhã e vai encerrar às 23 horas. Tempo máximo de 4 horas e tem direito a 2 vouchers. Podem trocar por uma bebida, um sanduíche ou duas bebidas. Meu Deus, o negócio é... Só que a segurança é restrito, restrito. Então, como tem duas salas VIP aqui no aeroporto, a gente vai naquela da TAG. Que acho que é mais show, que dá mais jogo. E aí, diferente do que muitos de vocês comentaram nas redes sociais, quando eu falei que eu ia voar de TAG pra Europa, a TAG não está já há muitos anos na lista negra do espaço europeu. O espaço europeu tem um termo chamado lista negra, é uma junção de companhias aéreas que não podem sobrevoar o espaço europeu. A TAG, durante cerca de 2 anos, ficou nessa lista e já voou pra várias cidades europeias. Eles estão aí crescendo e mandando ver. E a TAG teve vários momentos marcantes. Vou dizer alguns aqui, ó. Em 1990, teve abertura política no país. Então, muita coisa começou a mudar. Em 97, eles tiveram o seu primeiro 747, sim, aquele avião grandão. Em 75, antes disso, eles receberam também o seu primeiro 737, um avião de um corredor só, um narrowbody. Isso foi muito importante, todo esse processo, pra que a companhia aérea pudesse retomar algumas rotas, como África do Sul, Zimbabue, e criar novas rotas. Sabia que a TAG já voou pro Rio de Janeiro? Há uns 13 anos, haviam voos diretos do Rio pra Angola, de Angola pro Rio. Só que devido a oferta e a demanda, acabou sendo mais interessante manter voos de São Paulo para Luanda, com uma frequência de 5 vezes na semana. E começando agora, aliás, na próxima semana, eles começam a ter voos 6 vezes na semana. Se eu não me engano, apenas quarta-feira não vai ter voo. TAG, olha, gente, a gente pode ser amigo, gostei. Bora fazer essa amizade, gente, bora conversar e fazer essa exalta-first de vocês. E agora eu quero conhecer a primeira classe, que a Ezeco Rica já tá aprovada por este vídeo. Eu achei, eu vou falar o seguinte pra vocês, tá? Eu achei que a TAG, eles entregam o que eles prometem, tá? Lembro muito de quando eu voei de Etiópia, também, que muitos de vocês, meu Deus, ela vai ter Etiópia, que loucura, o que vai ter lá? É engraçado, né, como o conhecimento liberta. Pesquisei sobre a companhia e falei, gente, é uma companhia incrível. TAG, companhia incrível, vai, tem coisa, tem gente bacana, é show. A tripulação faz o voo, tá? E você faz a tripulação. Então, se você também chega, fica a tripulação gritando, achando que eles têm que aí te colocar tua mala pro alto, e trazer uma água na hora que você chegou, como se fosse assim, sabe, o reizinho do avião? É um negócio que complica. Então, sempre tenta chegar no avião também, tranquilo, oi, o primeiro bota, não custa nada, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, entendeu? Ah, onde é meu lugar aqui? Obrigado, pá, pá, pá. E aí, aos pouquinhos, você começa a ver que eles também vão fazendo o seu voo mais agradável, porque você também mostrou-se uma pessoa mais agradável, uma pessoa show, uma pessoa joia. Varia de TAG mais vezes, definitivamente, principalmente pelo quesito custo-benefício. E também agora com esse cold share com a Gol, isso é muito bom, porque a gente consegue, né, às vezes comprar um voo de Lisboa pra Manaus, de Lisboa pra Curitiba via TAG, o que é muito bom. E tô ansioso agora que o próximo voo, eu vou pegar o avião retrofitado deles, é um novo avião, se Deus quiser, não mudem, gente, não mudem. Esse avião, tô muito ansioso, tá? Eles têm vários 777s, né? Alguns retrofitados, outros não. Mas chega de falar e bora conhecer a sala VIP deles. Ali é o lounge, vou entrar agora no lounge. Isso aqui era pra estar aberto, porque já são 6 horas. Será que isso tá aberto? Não, não tá aberto. Mas não parece ter muita coisa, né? E aí a política também de você receber um voucher pra trocar pela bebida e comida? Não parece ser das mais exaltadas. Acho que é mais um espaço pra você esperar confortavelmente seu voo, não sei se tem muita coisa pra comer. Gente, é muito legal ver em português as propagandas aqui, muito show. No mundo hoje são 9 países onde o português é a língua oficial. Então a gente tem Portugal, Angola, Timor-Leste, Moçambique, Brasília. Mas lá no fundo tem um mercado, assiste, para, é um mercado. Aqui é a tabela de voos, que vão partir em breve. Dá pra ler aqui, cadê Lisboa? Que deu pra ler super, ó. O importante é isso, gente. 20 para as 3, eu vou para Lisboa. Onde? Balcão 19 a 24 é o check-in, mas eu já fiz meu check-in. Um beijo da Anitta, vou passar lá VIP. Que é logo ali. Que é um portão, portão 4 de partida. Ah, e o Spar, além de ser um mercado, ele é um café também, ó. Tem bastante arte aqui. Um lounge, lounge. Não um VIP, porque você tem que pagar tudo que você consome. Esse tomara é boa aqui, ó. Olha, que legal, bastante coisa. Vamos ver o que tem de diferente aqui em Angola? Esse aqui eu nunca vi, Filipinas. Muito legal. Óleo, já vimos? Olha, mas esse aqui eu nunca tinha visto, Double Crema. Ah não, acho que eu vi em Orlando. Calma. Circus Honey. Lembra aquele fofes? Comenta aqui, comenta aqui. Se você comia fofes no colégio. Eu adorava. Chips, arroz. Você vê que a globalização aconteceu, né? Hoje em dia você encontra quase tudo. Em todos os lugares. Olá, bom dia. Ah, refrigerante e cerveja muda bastante, ó. Olha o que eles têm aqui. Famosa Corona. Tem o Stang. Olha, esse que eu não conheço. Essa foi na Premium. É Cider, Cider. Cuca. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Olha, tem um gin aqui prontinho. É isso? Um gin tônica pronto. Pinta, adorei. 700. Calcula aí, tá aí. 700 dinheiros. Quanto que é isso? 800 dinheiros, é isso? Menor faz. De refri. Não quer tomar um álcool? Não tem problema. Você pode tomar o Blue, ó. O Blue tem cara que não tem corante. Tem cara que é direto da fruta aqui, que vem do pé. Tá? Esse aqui também, ó. Ananá e abacaxi. Pelo ananá dá pra ver que ele é zero radioativo, gente. Confia. Guaraná, né? Afinal, eles gostam de um Brasil e a gente gosta deles. E muitos, muitos salgadinhos. Alguns sabores diferentes aqui. Esse aqui. Conheci, ó. Tem souvenirs também, se quiser comprar alguma coisinha. Bem tranquilo. O legal é a vista aqui pros aviões. Meu, que delícia viajar pra destinos diferentes. Um frio na barriga aqui. Há tempos eu não sentia algo tão novo, tão diferente. Um país assim, né? Que eu nunca tinha vindo nem perto, né? O máximo que eu vim foi pra África do Sul há muitos anos. A gente vê aqui alguns aviões pequenos, né? Que parecem aviões privados. Ó, tem um avião ali que não tem nenhuma pintura. O que será que é? Será que é avião tipo charter? Que é aqueles aviões que eles fretam? Chega, chega de falar e de rolar. Vamos agora conhecer a sala VIP. Pelo que eu pesquisei e vi com meus olhos, tem essa sala VIP e a outra que está fechada. Então vamos nessa. Olha que bonito esse avião, ó. Grande aqui. Aqui umas bebidas, olha. Agora o alimento, aí ele deixou saudade. Ele foi, mandou um beijo pra todo mundo. Falou que qualquer dia ele aparece, tá? Qualquer da manhã falou que em breve ele vem. Bora achar aqui um cantinho pra sentar. Ah, tem mais pra lá, ó. Bem grande, bem ampla. Olha que lindo esse avião aqui. Esse aqui eu achei um 777-300 Extended Range. E aqui a gente pode ver o pessoal fazendo o chequinho. Aqui ó, o Dreamliner de Etiópia. 777 da Emirates. 737 deles. E 777 da Turkish. Sim, gente, pra uma sala VIP da principal companhia aérea do país, eu conto a vocês, contam. Mas pelo preço que eu paguei, eu tô tranquilão. Por que eu consegui comprar essa passagem aérea sem ter que fazer qualquer estratégia mirabolante de milhas? 5 mil reais pra você ir e voltar da Europa de executiva. Tá um preço excelente. Come bem no avião, eu tenho umas coisinhas na sala VIP, mas sim, a TAG podia investir mais em alimentos na sala VIP. Ah, eles têm um bar aqui grandão, é um bar bem legal. Serve café, algumas bebidas e a senha do Wi-Fi também tem. Show. Bebida alcoólica tá servindo já ou não? Já. Já serve, já? Gostei de ver. Obrigado. Não vou beber não, né gente, que são 6 e 1 da manhã. Ou vou. É esse, gente, o café da minha da sala VIP é esse aqui, ó. O mais gourmet que eu consegui fazer pra apresentar pra vocês. Ponto positivo, a sala é bem tranquila. Tá quentinha. Vou provar agora o espinafre. Muito bom. Vocês sabem que eu sou justo, não? Do nada aqui trouxeram frutas, mais pães. Muito mais coisa que eu vou mostrar desse lado aqui, ó. Olha só. Tem cogumelo salteado. Tem bacon. Tem tomate assado. Omelete. Oba, vou pegar um omelete simples. Tá, aliás, isso aqui eu achei uma loucura. Que a Garf faz um pré-jogo do palito lá. Que você tem que achar o palito de cada cor. Você tem que achar a garrafa, a paga, a colher. Frutas, achei bonitinha a apresentação. Frios, queijos variados. Aqueles tem um croissant de fiambre, né? De presunto. Já recheadinho. Aqueles tem um sandwich de atum. Aqui. Não saberemos o que é. Aqui tem um croissant também de queijo. Pra você que é vegetariano, se joga no croissant de queijo. Vou abrir aqui pra vocês verem um avião que eu voei. O 777, ele tem 293 assentos. Tá? E ele é configurado em 3 classes. Alguns outros aviões da TAG são configurados em 2. Executivo e Econo. Que é o próximo voo que eu vou pegar. Já esse aqui tinha a primeira classe. Mas eu não vi nenhuma disponibilidade. Nem pra upgrade. E nem mesmo pra comprar a primeira classe. Então nem sei dizer os valores pra vocês quanto seria. Bom, e essas informações são oficiais do próprio site da TAG. Pra vocês entenderem, eles não tem uma gama muito diversificada de aeronaves diferentes. As aeronaves são meio que padronizadas. Então, é o 777, tem 200 e 300. Esse aqui é o 300, né? A estrela da frota TAG. Tem o 200 também. Ambos são ER, que é Extended Range. Então dá pra voar longas distâncias. Tem o 737 também, que eles fazem pra voos de... Normalmente são voos de média ou curta distância. E esse aqui também, pra voos de curta, média, duração. Agora uma curiosidade, não sei se foi uma infelicidade minha, né? Desse voo específico. Porém, o entretenimento de ninguém tava funcionando. O comissário falou assim, Ah, nesse voo a gente não vai ligar o entretenimento. Eu fiquei meio, oi? Como não, gente? Como? Será que custa? Eu não sei por quê. Não sei. Porque quando você compra a passagem, diz que tem direito ao videogame e ao entretenimento. Já trabalhei bastante aqui na sala VIP, adiantei um monte de coisa. E vou aproveitar e mostrar a outra sala VIP que tem aqui. A sala VIP que eu tô, ela é a melhor disparado, tá? Que é a sala da TAG. Que é a companhia aérea nacional. É uma companhia estatal, que eu já expliquei pra vocês. Começou aí há mais de 80 anos a operar. Então, de fato, eles são a referência quando o negócio é Angola. Mas tem uma outra sala VIP aqui que aceita Priority Pass. Que aceita lá onde que... Vamos lá. Gente, olha como tá bombando. A sala VIP que eu tava era aquela ali, né? Olha, tem até o Kiosk das Havaianas aqui. Sala VIP que eu tava era ali. Free Shop já abriu. E agora vamos entrar nessa aqui, ó. Na PALL. Pra você entrar no Palm. O depósito que eu tive sabe. Priority Pass, Diners Club, Lounge Kill, Dragon Pass. Olha, eu gostei. É uma sala bem bonita, hein? Estilo bem... É um decor bem africano. Gostei. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado. Assim que eu entrei, ó. Vem dois vouchers. Um pra uma bebida e outro pro misto quente. Ela é bem maior por dentro do que por fora. E tá super vazia. Tem essa parte aqui com o cafezinho. Ali as bebidas. E o pão do misto quente. Assim, nem tem como a gente comparar com a sala VIP da TAG. Mas se você não tiver, por exemplo, na executiva da TAG. Ou você tá com outra companhia aérea. Ou tá numa econômica. E você quer uma sala VIP. Essa aqui é uma excelente opção, né? Bastante espaço pra você trabalhar. Curtir. Relaxar. Bem vazia. Dica de ouro pra dormir esse lounge aqui é melhor que o outro. No quesito cama. Olha. Olha o tamanho que tem isso aqui, gente. Tá pra dormir super. Ponto positivo. O lounge da TAG ganha disparado no quesito alimento, né? Chegou aqui o meu misto quente e a Fanta. Gente, a Fanta laranja aqui, ela é meio diferente. Eu vou provar porque ela é diferente. Acho que cada país tem uma Fanta diferente, sabe? Eu cheguei a essa teoria. Hum, tá quentinho, ó. Feito agorinha. Agora eu vou pegar meu vinho. A vida com o destino ali. Boa. Obrigado. Oba. E vamos agora pegar o nosso voo de Angola pra Lisboa, gente. Angola pra Lisboa com a TAG. A gente veio aqui antes e não havia nada. Agora tem tipo um portão de embarque. O portão 4 foi colocado aqui. Nada. Ó, vários aviões aí na pista. Tem uma sala de espera depois do que você passa por aquela semi-segurança, assim. Depois que eles bipam o seu cartão. E aqui em Angola não tinha uma separação de fila, né? Tipo, primeira classe, executiva, econômica. Todo mundo junto, misturado. A gente vai embarcar, às vezes, o portão 4. Pra contar uma curiosidade pra vocês, né? Aqui é a primeira vez. Que... Não sei qual é a razão de tentar descobrir. Mas eles embarcam todo mundo da econômica. E depois o pessoal da executiva embarca. Não sei se por eles ficarem menos no avião. Ficarem mais tempo fora do avião. De boa. Não sei a razão. Mas até que faria sentido isso, né? Eu não sei se tá rolando alguma coisa na business. Porque toda essa galera aqui... É o primeira classe ou business. E... Eles tão querendo saber também o que tá rolando. Chegando agora. Olá, boa tarde. Que legal. Olha só. Eles têm um ônibus especial pra executiva. Por isso que a gente ficou demorando pra embarcar. Tava achando muito estranho. Eu falei, ó. Nunca vi isso. Mas é porque daí você ficava tranquilo esperando. E eles deixam você embarcar no ônibus. O aeroporto ele é bem pequeno, né? Pelo que eu percebi, acho que não tem um embarque. Ou desembarque feito com finger. Acho que todo só remoto. Nossa, acho que a gente vai nesse aqui que é branco. Sem nem... Sem nada. Será que é esse? Ah, é daquela highfly. Aquela highfly portuguesa. Olha só o avião. Eu chego aqui. Olha que bonito. Esse aqui vai ser meu lugar. Um, lima. Um, graça. Dois, dois, dois. Então temos a mesma coisa do outro voo. Um travesseirinho e uma coberta. Olha, sobre os comandos. A gente tem aqui os comandos pra mexer na poltrona. E aqui, isso aqui, ó. Se não me engano, ele se move, ó. Pra quando você for dormir, você ter... Ih! Já senti que por ser assim a cama não deita tudo. Deve deitar só um pouquinho. Vamos ver. Descobri já, já. A tomada aqui, ó. A tomada aqui. A tomada é muito importante, né? Uma universalzinha. E aqui, aquele clássico controle... Da época do joguinho da cobrinha da Nokia. Ó, eu tô bem abismado assim com o tanto de espaço que a gente tem aqui na frente, ó. Tem um grande vão gigantesco. Já começou aqui ao serviço, no pré-departimento, antes de decolagem. Você virou um suco de laranja e decolou. Animado. Olha só que interessante. Essa companhia aérea, ela trabalha fretando aviões. Genial, por isso que ela é branca. Faz todo sentido. Olha só, aqui no banheiro. Eles deixam daí esse produto da Tag, né? Com o alugo da Tag. Porque quem está pagando e fretando é a Tag. Tá? O que a gente tem aqui? Um, toalhinhas refrescantes. Um, toalhinhas refrescantes. Ah, legal. Agora tem, ó, sabão em barra, Brasil. Sabão em barra é exótico. Vocês lembram, né, qual avião que tinha um sabão em barra? Qual país que eu... Mas a gente vai fazer um xixi e sentar. Por causa desse que a gente tem a me dar uma barra. Tuflada no avião, agora tem que tirar. E a gente vai dar uma barra. Kevin, crua, senhor, se você tem uma posição, por favor. Ó, aqui dá pra gente ver quais são as aeronaves bonitinhas aqui, ó. 7, 7, 7, 300, 200, 7, 3, 7 e o Dash. Eu acabei de mostrar pra vocês. E decolou daqui. Ah, e aqui dá pra ver os destinos deles também. Olha só. Hoje na Europa, além de Lisboa, eles fazem Madrid também. E eles têm vários destinos pela África, né? Maputo, Johannesburgo, Cape Town. Vim do Luanda, que é o principal hub deles. Tumé, Ponta Negra, Lagos. Nigéria, São Paulo. Ah, e tem também pra Havana. Não sabia dessa. Havana direto pra Luanda. E eles conectam, né? Até porque tem um co-chair com a Gol que eu comentei. A gente tá taxiando agora, né? Pra ir pra pista decolar. E olha como o aeroporto, ele realmente não tem fim. Agora daqui eu consigo tomar visão e confirmar o que eu tava achando. Mas me surpreendeu. Eu achei o aeroporto bem bom. Olha o aeroporto presidencial da República de Angola. Tá ali, ó. O antigo, né? Descateado. Deixa eu fazer esse som dos motores um pouquinho agora. Um, dois, e... Bora decolar. Olha, eu tô vendo que ali é o mar já. Nossa, que massa. Achei que deve ser... Mas já tem praias aqui também. Uma área bonita ali. Deve ser uma área bonita de praia. Quero muito voltar aqui pra Luanda pra fazer um vídeo pra vocês, sabe? Mostrando o potencial turístico da capital da Angola. Eu sei que tem muita coisa pra fazer aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Se tiver alguém de Angola vendo esse vídeo, por sinal, comenta aqui. Se você é de Angola, eu vou adorar voltar pra cá. Mostrar o seu país pra mais e mais viajantes. Que ele com certeza merece ser visto. Ah, lá é o centro. Lá no fundo dá pra ver uns prédios mais altos. Acredito que seja o centro financeiro, assim. Dezinha na cidade. Adeus, África. Até breve. Começou a ver serviço em cima, as toaninhas. Fiz uma amiga nova. Como você chama? Ferdas. 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 Ferdas, minha nova amiga. Também trabalha com turismo. Super querida. E ela é da Angola, gente. Super querida. Minha amiga angolana. Trouxer uma banhinha, uma banhinha. Eu já começo o jantar. Tinha três opções. Carne, pato ou peixe. Pegando os que não tem. Feijão. Pegando a meiazinha. Se for agora. Eu vou alineando. Eita. É meiazinha mais aqui. Uma tortinha aqui. Muito obrigado. Tem vinho branco ou espumante? Sim. Tem um espumante, por favor. Obrigado. Chegou aqui a entradinha e o peixe. Ó, eu vou te falar que o outro tava mais bonito. Mas não tá ruim não. Não tá bonito. Tá show. Ó. Tá torta, né? A minha também. Tem que encaixar embaixo. Tem que destravar e encaixar embaixo. Aí, ó. Eles dão isso aqui. Esse porta guardanapos. Tá escrito até premium aqui. Tag. O que acontece com essa empresa? Essa empresa, a gente quer uma empresa portuguesa. Eles trabalham com charter pelo mundo inteiro. Então, eles fretam aviões com uma companhia e precisam cumprir uma rota. Então, a Tag, às vezes, vai cooperar com a vila dela. E, às vezes, vai usar uma charter. Pode ser essa aqui. Então, assim. Quando você compra um voo, eles não garantem qual vai ser o nome. Se você comprar uma rota, eles vão te levar de A pra B. Então, acontece isso. Mas eles tentam, no máximo, personalizar o serviço. Então, vamos ver aqui. Então, a gente tenta a carninha. Vamos começar a esperar o espumante, pedir um espumante. Vamos ver também que vinho branco. E aí, trouxeram aqui um espumante pra acompanhar. Agora, uma curiosidade que eu achei interessante. Olha, que bonito. Que sensação. Qual pinho branco vocês têm, por favor? Eu queria também saber. Pode pedir um pão também, por favor? Obrigado. Igualmente, eu só comentei, doutor. Nossa, eu tinha. Eu também sei porque essa vinho, por favor, eu pedi. Me dizem nem saber pra pessoas vivem uma vez, né, minha amiga? Essa Biba é um atalhozinho de metal. Vamos começar aqui. Tá bom sim? Mais ou menos, mais ou menos. Vem aqui esse arrozinho aqui. De fato, a primeira tamanho do fadão. Vou jogar com a bolha do chão. Muito bom. Quente pra caramba. Super quente. Aí é que... Obrigado. Muito obrigado. Tem docinhos, frutas. Acho que vou na fruta. Ah, eu posso pedir frutas. Pode pedir tudo, então, ou não? Ou é abusar demais? Nós podemos dividir em queijinho. Esse queijinho aí pra gente. Obrigado. Gostei de você. Gostei. Obrigado. Por favor. Por gentileza. Vamos dividir. Vamos dividir. Por aqui. Sobremesas, gostei. Deixaram a gente escolher tudo aqui, ó. Só que essa aqui... Opa! Essa aqui é da minha amiga. Obrigado. Da Wanda. Essa aqui a gente vai dividir, entendeu? E as frutinhas sim. Orgulhem-se de mim, Brasil. Eu tô aqui, ó. Família brasileira não reconhece, mas sou eu comendo frutas. Nem eu acredito. Ah, você é excelente. Obrigado. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado. Gente, adorei. Eu vou te falar. Eu tô achando os serviços super queridos, super simpáticos. Faltam algumas coisas básicas de uma executiva. Por exemplo, uma necessária, uma mani de você chegar e ter uma necessária de executiva te esperando. É legal. São cuidados, sabe? A cama poderia deitar mais. Mas eu reforço o que eu falei no começo. Não tem TV, né? TV, né? Não tem TV, né? Eles não têm entretenimento. Esse aqui também não tem, né? Às vezes dão um tablet. Você falou? Minha amiga, ela vai direto pra Portugal. Vi Angola. E ela falou que às vezes dão um tablet. Mas o entretenimento nunca funciona. É assim mesmo. Então, assim, são detalhes que fariam a diferença, sabe? Entretenimento, uma necessária que eu tapa olho, com algumas coisinhas mais simples. Talvez uma cobertinha até mais grossa, um edredom. Mas eu achei o custo-benefício muito bom ainda. O preço que a gente pagou foi muito bom. Não tem entretenimento, mas pelo menos esse avião tem a televisãozinha. Que no outro avião não tinha nada. Tinha uma TV aqui, mas ela nem ligava. O programa favorito no avião é esse aqui. Fica vendo o mapa agora. Ó, muitos de vocês perguntaram já em vídeo o que são esses furos que tem no avião. Normalmente, nas primeiras fileiras, você vai encontrar esses furos pra colocar berço de bebê. O bercinho vem aqui. Crianças de até dois anos não tem que obrigatoriamente comprar um acento. Elas podem ir no colo dos pais. Ou também, você pode colocar um cestinho aqui. Ficar a dica pra você, mamãe. Eu sei que tem pessoas que às vezes colocam o acento, né? Se o voo é muito longo pra não ficar carregando o bebê. Imagina, se vai ficar oito, dez horas, ficar com uma criança no colo, não me descansa. E olha só, hora de dormir. Viramos aqui, ó, a caminha. Isso aqui abre, será? Não, não abre. Deixa assim, ó. Agora eu vou forrar. Vou pegar isso aqui. Vou pegar outra vez. Vou forrar igual eu fiz no outro voo. Deixa eu botar em sal pra um barzinho aqui. Forrar, não sei quantos neném já não colocaram o bumbumzinho aqui com um totôzinho, né? Não. Os covauzinhos, além de fazer skincare, dormir. Acho que agora vai ser só isso aqui a rotina de hoje, tá? Ó, por isso que é bom você trazer a sua necessária, porque pode acontecer de você não ganhar. Pessoal, aqui tinha super potencial pra ter um bar. E aqui a gente pode beber os acentos, ó. Então, quatro vezes seis, vinte e quatro acentos apenas. Essa senhora eu dormi muito. Uns quatro, cinco horas, foi muito bom. Ai, muito feliz. Hora do lanchinho aqui, antes da gente chegar. Trouxeram queijos, aspargos, eu acho que é frango, panuzinho, fruta, suco, champanhota e vamos lá. Gente, alguém perdeu. Acho que foi o celular, né? É então, é um caos. Eu não posso falar nada. Porque muitas vezes eu sou essa pessoa. Olha só, pra mim trouxeram fruto pra ela, bolinho, gente. Olha que bonitinho. Esse avião que eu tenho, A340, ele tá me lembrando bastante o da Salfáfrica. Eu lembro que uma vez eu vi esse avião da Salfáfrica, um A340, mas eu não lembrava que na frente desse banheiro, aqui atrás da cabine do piloto, tinha essa areazinha, ó, tá vendo? Uma área pra descanso da tripulação. Um pouquinho da econômica aqui pra vocês. Muita gente comenta da econômica deles. Eu achei, tipo, a espessura do acento até que bem grossinha, sabe? É bem grande, né? Esse avião que é um carro bastante grande. Gente, agora, e o banheiro da econômica, achei ele bem espaçoso, ó, bem amplo. Bem mais amplo que o da Salfáfrica lá da frente. Bora colocar lá, a gente falta uma hora e meia, gente, uma hora e meia pra gente pousar. A TV aqui na econômica, opa, opa. Bem espaçoso. E servem uma bandeja laranja aqui, bem a cor da tag. E eu achei os bancos bem espaçosos, até que bem largos. O espaço pras pernas nem tanto, mas os bancos, bastante. E aqui a gente volta, ó. Vocês veem que não existe nenhum entretenimento, é só a TV. Que tá na parede mesmo. Agora... Vem aqui. Cheguei a mostrar isso aqui pra vocês, né? Veio que não faz muita diferença, mas tem um divisor aqui de diversidade. Essa boizinha. Estamos chegando, vou colocar a minha poutrona aqui na vertical. Tá bom, pra gente. Bom, deixa eu ver. Estou agora, você todo bom? Sério. Tudo certo. Tá bom, bom. São 19 horas e 26 minutos. A mesma hora que eu ia em onda. E agora já é por casamento. Estou agora. E os que oferecem aos vossos lugares. Clópe dos malas, nos botejados aos bastos. Estou seguro da vossa frente. Tá belíssima. Em caso de emergência, lembramos tudo. Estou mal pouco, meu sensei. Gente, como eu amo Chegar em Portugal Tem tanto esse país, gente Coisa mais gostosa Não vejo a hora de pisar em Lisboa Que delícia Gente, que vista bela, hein Chegada mais bonita, hein Azul Azul do Natal E High Fly A Avenida Liberdade, aquela cheia de árvores Que dá na Praça do Comércio A área de Lisboa Uma das áreas mais turísticas, né Aqui de Lisboa Lisboa é uma cidade muito gostosa, né Que é uma capital Mas ela é relativamente tranquila Bom, pra quem vem de São Paulo Te garanto que é Senhores passageiros A tripulação deve apresentar as boas-vindas a Lisboa Onde acabamos de aterrar no aeroporto Humberto Delgado Fiz que permaneçam sentados Com os sinos de segurança apertados Até que o sinal seja desligado E o avião se encontre completamente parado Até logo, muito obrigado por tudo Tchau, tchau Tchau, obrigado Até logo, tchau, tchau Até logo, obrigado Tchau, tchau Obrigado por tudo Ótimo dia Olha, eu vou te falar A tripulação é muito simpática Foram sete horas, né Sete horas do Brasil até Angola Depois de Angola até aqui Mais umas sete horas Mas eu acho que valeu muito pela experiência E principalmente pelo custo-benefício Bom, o Brasil conta com voos diários pra Portugal De diversas cidades Diversas capitais brasileiras Porém, essa aqui É uma opção legal e diferente Outra dica também é você pegar uma conexão grande Em Angola Pra poder conhecer a Luanda Então, mas a gente tem bastante coisa pra fazer Eu ainda volto lá E olha isso São oito e meia E o som nem se pôs ainda aqui em Portugal Chegando agora aqui na imigração Lembrando que eles vivem, né Cidadão europeu Costumam só passar na maquininha E já entra Aqui são todos passaportes Europeu é Europeu aqui, portanto Você vem aqui Escaneia ele E automaticamente te liberam Se você tem que falar com ninguém Super As grandes facilidades de ter Ido atrás do meu passaporte Foi essa Lembrando que vários brasileiros Têm direito, né Passaporte europeu Mas eu vou se verificar E passeio em segundos Isso é muito, muito, muito show Agora eu vou encontrar meus amigos Do Portugal lá fora Que é uma agência especializada Em brasileiros que vêm pra cá Então se tu quiser um transfer Deixar um transfer preparado Do aeroporto pro seu hotel Fazer um passeio por Lisboa Ou região Ter alguém pra te ajudar Se não quer alugar um carro Mas alguém também que te ajude Algum local, sabe Que não só te ajude A passear de carro Mas também te conte Muitas curiosidades Sobre Portugal Eu gosto muito do pessoal Do Portugal lá fora E eles sempre tratam muito bem Meus seguidores Às vezes rola até desconto Pra seguidores Se você despachou mala Ela vai aparecer por aqui Mas a gente não despacha A Emília, gente Eu nunca despachei a Emília A Emília tá sempre comigo Em todos os cantinhos Já rodou o mundo Nossa Foi pra dezenas de países Comigo já, Emília Saindo aqui Geral esperando Obrigado, gente Cheguei Cheguei, galera Calma Tem balão Tem tudo Calma Um por vez Um por vez Eu vou abraçar todo mundo E se você quiser apoiar o canal É só clicar aqui em Seja membro Pra que eu possa trazer pra vocês Mais aventuras Em companhias E áreas diferentes Hotéis Destinos E pra que eu siga viajando Pra você poder viajar Cada vez mais Melhor Maximizar as suas viagens Agora eu vou mostrar um hotel Incrível pra vocês Que é o Four Seasons Não vejo a hora De chegar lá O pessoal do Portugal Afora já tá aqui Me esperando E você não esquece Que você é um ser humano Incrível E pode chegar onde você quiser Se você chegou até aqui Comenta uma bandeira Da Angola Comenta a bandeira Da Angola Aqui nos comentários Pra eu saber Quem chegou até o final Desse vídeo Quem comentar essa bandeira Eu vou escolher uma das pessoas Que mais comentar a bandeira Pra dar uma necessidade Da execurrita de presente Tá achando o que? Eu valorizo quem chega Até o final dos meus vídeos Meus filhos Fui Falou viajantes Vejo vocês No próximo vídeo